Fala galera do YouTube, gente, perdoem a minha voz, eu já tô muito, muito rouco, devido ao show de ontem que eu fiz, aí eu inventei de não usar o retorno, porque eu ia tirar hoje o dia de folga, né, mal sabendo eu que ia precisar da voz pra gravar e etc, né, hoje eu quero mostrar pra vocês rapidinho o make-off do lugar onde eu vou fazer o meu Natal, o Natal em Família, né, o Natal, na verdade que eu chamei o Natal pros amigos, né, chamei a galera mais próxima, não chamei muito convidado porque eu não tenho muito amigos, sabe gente, é, e assim, é mais a galera da banda, que são três pessoas, né, e eu queria chamar eles assim porque eles merecem demais, a gente, o tempo que eu tive a banda eu nunca fiz, quando eu era da outra banda nunca fizeram essas coisas assim, nunca era em questão de, de confraternização mesmo, de amizade, de presente, disso, não, era mais ir lá e vai tocar e pronto, e eu queria fazer um negócio mais impreso, um negócio mais bacana, um negócio mais sério, claro, o momento da gente poder descontrair, poder escutar uma música, poder trocar uma ideia, poder ver questão de repertório, enfim, poder ver a família, poder conhecer as esposas, né, e hoje a gente tá nesse lugar aqui, ó, que é bar e restaurante camaradas, é um lugar muito top, depois eu vou mostrar o vídeo dele no drone pra vocês, é um lugar muito bacana, é um lugar onde a galera pode vir fazer o clube do tiro, né, que você que gosta de fazer, de atirar, pra você que é daqui de Fortaleza, tá gente? é, esse lugar é muito top, é um lugar muito top, muito top mesmo, eu vou tentar mostrar assim, simplificado pra vocês, mas em breve, eu vou também tá mostrando o vídeo dele completo, né, pra vocês terem uma noção de como esse lugar é top, tá bom? lá dentro tem um lugarzinho pra criança, pra você que tem filho, e além da área de lazer, né, como você pode tá alugando, pra fazer suas festas, confraternizações, isso e muito mais, então amanhã a gente vai tá trazendo a galera pra cá, pra tá fazendo a brincadeira da gente, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o nome bem direitinho, lembra muito a Marília Mendonça, né, o nome ali assim, ó, tá vendo, aquela lua lá de cima, simbora, já já eu mostro mais pra vocês, tamo junto, viu, ó agora a gente tá na parte aqui, galera, que é a parte de comida, né, a gente vai comer, né, a parte do restaurante, quando chegar aqui a comida, em nome de Jesus, nós vamos mostrar pra vocês aqui a questão da carne, porque o pessoal é uma mulher pra gostar de carne eu, né, essa ser humana aqui, ó e ele pra sair de casa, tá atrás de roupa amarela, gente, igual a minha, ó, fez eu passar doze e tudo é porque eu gosto de combinar, né, gente, a gente quando é casado, eu gosto de combinar as cores, sabe aí eu gosto de ir combinando com ela sabe, pessoal, saber mesmo que a gente é casado mesmo, assim, junto, no papel, entendeu pois é, já já o prato vai chegar mostrou a parte da piscina? mostrei não, mostrei já, tô mostrando aos poucos, que é pra galera não ficar ali, né, vendo comida e banho, pato, comida comida, criança, né, pra galera não... a parte de espaço, o clique, depois é a mochada, né é, essa areca lá chama, galera, já já vai chegar, eu mostro pra vocês, adianta aí pensa, olha, qual é o espaço, qual é esse barra aqui, amor? aqui é Aquilás, né? eu tô me tremendo todinha, acho que é fome, meu pai eu tô me tremendo, amor, acho que é fome minha filha, mãe de novo tá chegando, tá chegando tá aí, galera, deixa eu mostrar rapidinho, essa aqui é a parte das crianças lá dentro, já já eu vou lá olha que bacana, ó, os bichos já tão percebendo a presença de outro animal aqui, ó tá tão injuriado já, tá tão injuriado se fosse um bode, o bode vinha pra cima já, viu ó os dois juntinhos, gente, que bacana já já eu entro lá no espaço da criança essa aí tem uma pontezinha lá em cima, tá vendo, ó olha que bacana ali, ó eita paixão muito bom, muito bom, muito bom indico demais já já eu vou na parte de dentro ali pra mostrar pra vocês como é que tá lá a parte de dentro pronto, galera galera do YouTube, eu falei pra vocês que ia mostrar o espaço das crianças deixa eu mostrar rapidinho aqui como é que tá o espaço pra vocês olha isso, gente tem uma parte verde aqui, meu Deus, tem uns gansozinhos ali, olha olha ah, será? encosta aí pros ganchos não saírem gente, tem uma área aqui dentro das crianças ficarem, ó o espaçozinho, tá vendo, pra você que tem bebê, que tem criança tem que vir ainda tem uma parte de trocar a criancinha aqui, né, gente, é banheiro imenso, o banheiro é grande, gente, olha o tamanho do banheiro eita, rapaz não é, a Maria vai amar isso aqui aí tem uma partezinha, gente, deixa eu mostrar pra vocês deixa eu ver os gansozinhos, será que ele vai pegar aí, papai? deixa eu ver os gansozinhos 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 é, melhor ir pra ali, vamos mandando pra ali galera bacana, olha olha aí que bacana, aqui as crianças brincam mesmo e chegam em casa, dormem, que é uma beleza ai, é bom demais gostei muito do espaço, muito, muito mesmo muito bacana, estacionamento aqui tem de sobra e a comida aqui é boa, gente, a comida é a Maria sabe quando você vai num canto que às vezes você come e tem umas coisas que é boa e outras coisas que não é aqui eu achei tudo ai, vale, tô me olhando eu achei tudo top não é babando não, não é porque não não é nada disso, é porque é bom mesmo e eu fiz até umas histórias da comida eu vou mostrar pra vocês, na verdade é, em breve eu vou mostrar o vídeo completo, né é, vou mostrar agora a área da piscina bora lá, amor deixa eu ir lá na piscina pra mostrar pra galera a piscina já tá em manutenção já pro final de semana tá ok, né eu vou mostrar pra vocês agora olha quem tá aqui, a menina já tá aqui já mamãe elas tão em manutenção mas tem essa piscina aqui que é pra criancinha aquela dali é pra criança e tem essa aqui, essa grandona, tá vendo que é pra quando você fizer a sua confraternização aqui tem um espaço lá atrás que é pra você ficar nas mesas, né que é a parte do restaurante aí vamos lá mano, tem uma lagoa aqui, galera tem uma lagoa imensa aqui, ó olha isso aqui, ó a piscina, tá vendo ainda tem essa parte aqui que é pra você ficar também com a família se quiser aí tem essa parte da grama que eles colocam música ao vivo que eu não sabia também que tinha mas também tem música ao vivo aqui, ó tá vendo e é isso aí, galera o espaço é cheio de bola top quer mais do drone? vamos jogar aí pra vocês simbora cuida tchau 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 tchau